Bem bonitinho. Sinta-me mais tranquilo, oh tranquilo, pra sucedar em seu rio, é meu amigo, meu amigo. E toda vez que você sai, o mundo se destrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai. E toda vez que você sai, o mundo se destrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, oh sol, Deus me exerce, me ilumina, eu esqueci de você aqui. Quem foi, oh sol, Deus me exerce, me ilumina, eu esqueci de você aqui. E quando você tem o seu rio, dá-me mais tranquilo, oh tranquilo, pra sucedar em seu rio, é meu amigo, meu amigo. E toda vez que você sai, o mundo se destrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai. E toda vez que você sai, o mundo se destrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, oh sol, Deus me exerce, me ilumina, eu esqueci de você aqui. Quem foi, oh sol, Deus me exerce, me ilumina, eu esqueci de você aqui. E toda vez que você sai, o mundo se destrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai. E toda vez que você sai, o mundo se destrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Aê, é muito bom.